E uma boa notícia para você que vai fazer aquela comprinha de Natal Na maior cidade da região nordeste de Minas, o comércio teve horário ampliado As ruas em Teoflotone começam a ter movimento maior para as compras do final do ano O sindicato do comércio varejista negociou o horário com os lojistas Para facilitar o comércio no fim de ano, segundo o Guilherme A negociação começa geralmente no início do ano, junto ao sindicato dos empregados de Teoflotone Essa negociação, além da questão salarial, que talvez seja a primeira prioridade da negociação Ele engloba outros fatores, inclusive o horário de funcionamento do comércio nas datas comemorativas Como dia das mães, dia das crianças, dia dos pais E a data mais importante para o comércio, que é o Natal O horário ampliado em duas horas vai até oito da noite na semana e quatro horas no sábado Guilherme diz que a escala de serviço de funcionários nas lojas deve respeitar a legislação trabalhista A gente geralmente só faz alguns pequenos ajustes, visando otimizar esse horário Um dos principais fatores que a gente prioriza é evitar muita aglomeração Então esse é um dos motivos para o horário ser estendido Que a gente consegue cedo atender o público das cidades vizinhas E o pessoal daqui da cidade, que às vezes trabalha no comércio Ou não tem disponibilidade durante o dia Ele tem um horário estendido até mais tarde para fazer suas compras As horas extras trabalhadas precisam de compensação ou pagamento a curto prazo, segundo Guilherme Caso haja necessidade de utilizar hora extra seguindo a CLT Não pode ultrapassar duas horas por dia e nem ultrapassar as 44 horas semanais E essa compensação pode ser feita através ou da folga, que tem que ser dada até março Não pode utilizar segunda, terça e quarta de manhã do carnaval Porque isso já está convencionado com outras datas Ou ele pode pagar hora extra junto a folha que é paga no começo do mês de janeiro O líder logista espera movimento positivo no comércio para o fim de ano, segundo pesquisa da FEComércio Em torno de 65% das empresas vão fazer algum tipo de ação para o Natal, do varejo principalmente E mais de 40% dessas empresas esperam que esse ano tenha um resultado melhor do que o último ano De acordo com o Sindicato do Comércio, o Teoflotone tem cerca de 6 mil empresas que geram 19 mil empregos O horário estendido para as compras de final de ano é importante para os comerciantes, mas também para os clientes Principalmente aqueles que trabalham durante o dia Vitrines coloridas, enfeitadas, são atrativas ao consumidor Segundo pesquisa da FEComércio, roupas estão na preferência do consumidor para presentes no final do ano Tarek já comemora os efeitos do horário ampliado no comércio A pessoa que trabalha e está com o horário restrito, ela não tem tempo de vir E quem está de fora, que vem da cidade resolver os problemas aqui Tem que ter um horário estendido para ele poder fazer as compras dele Porque geralmente quando ele termina e resolve as coisas, o comércio já está fechado Então com esse horário estendido, ajuda bastante Há 40 anos, Tarek trabalha com a família no comércio em Teoflotone Os últimos três foram difíceis, mas esse será diferente Os clientes estão animados para comprar Nós já sentimos uma boa reação do movimento Lógico que a cidade está bonita, está chamativa Eu acho que está atraindo gente das outras cidades para cá Então já deu um sinal de melhora para o Natal Além de roupas, utensílios para o lar também estão na lista de compras Nas próximas semanas As luzes do Natal atraem as pessoas com horário ampliado, de acordo com o Lucas Em dezembro chega muita variedade Por exemplo, chega coisa de Natal, chegam muitos brinquedos Então assim, a gente corre contra um tempo para que a gente possa manter tudo exposto Para que possamos atender os clientes Ainda tem surpresa Com certeza, sempre tem alguma coisa nova que está para chegar para a gente Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!